E agora, olha só essa história que aconteceu aqui na capital e é um bom exemplo, principalmente diante de tanta corrupção, de situações, com lutas erradas, que a gente vê todos os dias na sociedade. Um jovem de 21 anos bateu o carro em um Porsche que estava estacionado na rua. Aí depois disso ele saiu à procura do dono do carro, não o encontrou. Ele poderia ter simplesmente ido embora, mas não foi o que ele fez, não. O Elian Marti e o Jonathan Machado nos contam como terminou essa história. Era um dia de trabalho normal para o Carlos. Ele acabava de sair de uma reunião nesta rua e quando chegou no carro se deparou com uma atitude que marcou o dia dele. Ele encontrou um bilhete no parabrisas que dizia o seguinte Boa tarde, meu nome é Matheus. Acabei colidindo com o seu veículo. Tentei achar o senhor, mas não encontrei. O Matheus então deixou anotado ali o número do seu celular e completou. Espero seu contato. Obrigado e desculpe. Chamou atenção a honestidade dele deixar de parar, ter tempo, perguntar, procurar. Porque às vezes a pessoa deve ter uma iniciativa de saber onde é que está o dono, mas não acha e vai embora. A colisão foi bem pequena, que no carro dá para ver tem apenas um arranhão. Mas se tratando de um Porsche que custa em média 200 mil reais, o valor de conserto não sairia por menos de 500. Mas nem por isso o Matheus fugiu da responsabilidade. Eu só escutei alguma coisa raspar, sabe? Não fui nem bater, só uma raspada assim. Aí eu nem vi que carro que era, não sabia que carro que era. Aí eu desci do meu carro, fui ver se tinha dado alguma coisa no meu carro. E eu olhei assim no meu carro, aparentemente não tinha nem arranhado nada. Aí eu olhei para trás e vi um Porsche. Estava muito nervoso, né? Por ser um Porsche, né? Aí escrevi o bilhete e tal. Aí deixei lá no parabrisas do carro. Aí bati mais uma vez na casa da frente, a moça também disse que não conhecia. Aí bati numa outra casa, a moça disse pra mim, ah, vai embora, cara. Ninguém viu isso aí, vai embora. Aí eu falei, não, não. Eu quero achar o dono desse carro. Se fosse há três meses atrás, com certeza eu teria ido embora. Porque eu até tive um problema com álcool e tal. E Deus me curou de tudo isso, cara. E eu sou uma nova pessoa. O Matheus, ele hoje, meu Deus, eu só tenho orgulho assim, sabe? Eu até me emociono porque é tudo que a gente pediu a Deus, né? Que ele fizesse e estivesse mais próximo da gente. A atitude do Matheus provou assim que devemos fazer a coisa certa. O Matheus e o Carlos se encontraram e não foi pra conversar sobre a dívida, não. Um foi pra agradecer e o outro pra se desculpar. Um pequeno gesto que marcou a vida dos dois e que dá esperanças pra um mundo melhor. Cara, valeu pela honestidade. Segue firme, não vai perder nada por isso. Tem sempre a ganhar, tá bom? Obrigado. O princípio maior é o respeito mesmo com as pessoas, né? O que a gente ensinou sempre pra ele é que assim, ó, Nunca faça com os outros aquilo que tu não quer pra ti, né? Então sempre respeite, tenha educação.